Na zona rural de Santana do Manhuaçu, o corpo de uma mulher com diversos ferimentos provocados por faca foi encontrado no córrego Santa Isabel, foi na noite desta quinta-feira. Segundo a perícia, a vítima tem idade entre 20 e 25 anos e ainda não foi identificada. As equipes policiais continuam realizando rastreamentos a fim de identificar a vítima e localizar o suspeito da ação criminosa. É pra todo lado, né? Como é que pode?